Vamos só colocar o vídeo. Dois assessores da esquerda conversando com o seu advogado. Se eu não estiver errado aqui, o Marcos Evandro Cardoso Santes. De qual partido? Partido Socialista Brasileiro. Bem como a Ana Cristina de Figueiredo Barros, falando ao pé do ouvido aí com os senhores. Ela que é da liderança do PT. E aí vem a minha primeira pergunta. Como é que pode o senhor tirar foto com a Carla Zambelli e depois vir aqui ser assessorado por essas pessoas? E só não falavam provavelmente no pé do seu ouvido porque ia ficar muito patente, né? Ou foram orientadas a não fazê-lo. Mas fizeram com os seus advogados. Isso eu estou falando por quê? Porque talvez o único crime que a Carla Zambelli tenha cometido é de ser ingênua. E a população não acredita que exista político ingênuo. A pessoa vai ser tão burra para você ser chamado de burra por Eduardo Bolsonaro. E o seu pai não foi ingênuo? A primeira pergunta, direcionada a Walter Delgat, espero que ele responda assim como ele falou pela manhã. Se o presidente Jair Bolsonaro lhe pediu para fraudar as urnas, ficarei em silêncio. O senhor disse que a urna é inviolável. Como é que poderia então o senhor ser contratado para um serviço que vossa excelência não conseguiria cumprir? Ficarei em silêncio. Eu peço assessoria para que por favor passe um vídeo. Que agora a gente tem que ter receio do que a gente vai falar, mesmo sendo parlamentar. Parece que o artigo 53 da imunidade parlamentar não serve para mais nada nesse país, né? Então eu vou colocar aí Boris Karzoy em 2018. Matéria da Rede TV, Rede TV News. É só para aumentar o som e voltar do começo, por favor. ...fraudes em urnas eletrônicas durante a votação do primeiro turno. Entre as reclamações, urnas que supostamente preenchiam o número do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver neste vídeo. Outra queixa compartilhada nas redes sociais foi de que o sistema de algumas urnas encerrou a votação antes de o eleitor confirmar a escolha de candidato à presidência. Sou o João Armentano, arquiteto. Acabei de votar aqui na Zona Sul, no ex-colégio Sacrequer. Votei em todo mundo. Mas quando chegou na hora do presidente, apertei o meu candidato. E, por surpresa, não houve confirmação. Foi direto para a finalização do... Só uma pausa. Para um monte de gente, aconteceu um negócio que era só um lag, um delay, isso já foi demonstrado há muito tempo. Inclusive comigo aconteceu, disse, apertar, tinha um delay e aí foi. Ah, eles estão roubando. Aí está usando... Mano, os caras são muito burros. Eles estão colocando de novo, ouvindo com o negócio das urnas fraudadas. Na CPMI do dia 8. É, cara. Meu Deus. Se aconteceu com você também isso, vamos fazer uma ação, vamos fazer uma manifestação a favor ou contra essas urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral afirmou que muitas reclamações dos eleitores estão... Lembrando que esse eleçor, o Bolsonaro ganhou. Ganhou, cara. Ah, mas era a tese deles. Na verdade, ele ganhou com 80%. ...porque eles podem estar confirmando o voto sem olhar a tela e antes mesmo de ver a foto dos candidatos. Reclamações frequentes que viralizaram na internet são de que urnas eletrônicas não exibiram a imagem e nem o número de Jair Bolsonaro no PSL. Este caso, que teria acontecido num colégio no Parque Ateneu, na região sudeste de Goiânia, é um exemplo. Como esse sistema, não estou falando da urna, estou falando do sistema como um todo. Se o eleitor não permite recontagem de votos, as urnas eletrônicas só serão total e realmente confiáveis com a impressão do voto. O eleitor vota na urna eletrônica, então é emitido um comprovante impresso, o eleitor confere esse impresso e coloca o papel em outra urna. O que possibilita, se for preciso, a recontagem de votos. Se fosse hoje, talvez o Boris Carazó estivesse preso, mas isso daí, para deixar bem claro, em matéria de 2018, é até para impedir o pessoal da esquerda que falava que o voto impresso era a pessoa pegar um comprovante e levar para casa. Isso sim, uma verdadeira fake news. Mas eu indago aqui, presidente, o hacker Walter Delgat, o senhor disse que até 2018 só uma pessoa tinha acesso ao código fonte e era o técnico do CDSE, o dito Papa das Urnas Eletrônicas, que inclusive a V. Exª falou que no final dos anos 90 fez um curso sobre algoritmo na França. Final dos anos 90. E disse que o Giuseppe Giannini, então, poderia ele votar por 200 milhões de pessoas. V. Exª confirma isso? Ficaria em silêncio. Muito bom. O senhor falou que, a partir do inquérito da Polícia Federal nº 1361, que foi iniciado em... Isso aí vai ser uma festa dos dos bolsonaristas hoje, porque está metendo louco ali o Delgat também. Sim, mas pergunta... Curso de algoritmo, nos anos 90, sabe? Umas coisas para os pelicanos vão ficar em polvorosa hoje. Depois desse inquérito, cinco pessoas, então, passaram a ter acesso a esse código fonte. O senhor confirma isso? Ficaria em silêncio. E só é possível fraudar as urnas eletrônicas com esse código fonte, correto? Ficaria em silêncio. Olha isso, cara. Presidente, eu só peço que me assegure aqui a minha imunidade parlamentar, porque eu vou falar que é muito grave, posso ser perseguido em virtude daquilo que eu falar, mas esse inquérito, mais uma vez abriu inquérito contra mim, mas esse inquérito, que foi aberto em novembro de 2018, por determinação da então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, muito bem feito, um documento foi assinado por Giuseppe Janino. O delegado da Polícia Federal perguntou ao TSE se ocorreu alguma violação do sistema do tribunal. E o senhor Giuseppe Janino respondeu ao delegado que sim, que entre os meses de março, pelo menos os meses de março, até o final das eleições, ou seja, outubro, novembro, hackers caminharam dentro dos sistemas do TSE. No entanto, ao obter essa resposta do senhor Giuseppe Janino, o delegado federal preguiça os registros log, que são as impressões digitais. Que isso, cara? O que o Eduardo tá querendo? Ele tá querendo, falso gente, que as acusações dele sobre o Giuseppe Janino justificam a desconfiança ou que as urnas são fraudadas. Então, na verdade, o seguinte que tá rolando, ele levantou várias coisas que são muito desobuando o Bolsonaro e fez esse ataque às urnas. Agora eles querem inflar o assunto das urnas, porque se a palavra dele valeu pra atacar o Bolsonaro, em tese deve valer pra atacar as urnas. E aí, meu velho, gera um enrosco, aí taca ele em rosco, aí vamos gerar confusão. E honestamente, é o que resta fazer, é o que resta fazer, mete o enrosco, 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 aqui o Eduardo Bolsonaro está jogando fogo, ele tá fazendo um jogo de vamos botar fogo aí na brincadeira em que ele pede a cópia integral desse inquérito, que só foi transformada em sigiloso após uma live que o presidente Bolsonaro fez, junto com o relator da PEC 135, a PEC do voto impresso, deputado Felipe Barros, só foi decretado sigiloso esse inquérito após essa live, e ainda assim tentam falar que o Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da PF, o que é uma verdadeira mentira. Mas aqui essa comissão, ela tem poderes pra requisitar isso, e não somente isso, pra que nós apoiemos também o requerimento do também senador Espirito Amin, pra convocar aqui o Giuseppe Genino, pra nos dar essas explicações, e não trazer aqui um hacker que de manhã fala uma coisa, à tarde fica quieto, a gente tá vendo ali uma matéria da RedeTV, onde as pessoas filmaram apertando um botão e aparecendo o candidato do PT, por ocasião daquela eleição, o hacker aqui mais cedo, agora não tá falando, mas mais cedo, disse que Giuseppe Genino era a única pessoa do Brasil, até 2018, a ter acesso a esse código-fonte, que é o ingrediente necessário, nas palavras do hacker, para envenenar o sistema eleitoral, então que Giuseppe Genino venha aqui fazer esses esclarecimentos. Não vou ser repetitivo aqui, mas gostaria de lembrar também, o senador Flávio Bolsonaro falou muito bem, o hacker apresentou, foi ao Ministério da Defesa, depois da confecção do relatório da Comissão de Transparência das Forças Armadas, que desde 2021, a convite do presidente do TSE à época, ministro Luiz Roberto Barroso, convidou as Forças Armadas para contribuir no processo eleitoral. Lamentavelmente, o ministro Barroso interferiu aqui no Congresso, quando se juntou com 11 presidentes partidários, não sei utilizando quais argumentos, mas os fez convencer a votar contra a PEC 135, numa verdadeira interferência indevida aqui no Poder Legislativo. Então, é a manifestação que eu faço, senhor presidente, e gostaria aqui de mais uma vez ressaltar que é de suma importância a vinda de Giuseppe Genino e o acesso a esse inquérito da Polícia Federal, que até hoje, até hoje, não foi concluído. Passaram-se mais de quatro anos da denúncia. Muito obrigado. Ele aproveitou o flanco aberto na questão das urnas, dado pelo hacker, e aí ele agora está indo explorar, e ele quer que a CPMI do dia 8 explore a questão da urna. Isso é uma disputa aqui que ele está fazendo, não exatamente com o hacker, mas ele está se aproveitando de uma declaração do hacker para tentar trazer esse tema para a CPMI. Tu multa a CPMI. Tu multou. Ah, uma boa jogada, então. Porque muito antes de sonhar em ser candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro já defendia que todo o processo eleitoral, incluindo as urnas eletrônicas, tivessem mais camadas de segurança. Enquanto está tentando abrir o vídeo. Tivessem mais camadas de segurança, exatamente para que não houvesse desconfiança por parte de nenhum brasileiro sobre o resultado das urnas. E não foi o que aconteceu, infelizmente. Veja como foi na Argentina agora, há poucos dias da eleição. Peço que comece o vídeo com um som, por favor. Argentina tiveram pela primeira vez o uso das urnas eletrônicas com voto impresso auditável. Um vídeo publicado na internet pelo jornalista Gustavo Segre mostra como funciona o equipamento. O que a gente coloca aqui, imprimir, aí mostra exatamente o que está sendo impresso, que é a lista que a gente escolheu. Entendi agora o que você falou. Eu estava achando meio bobo eles entrarem nesse assunto das urnas, que é um assunto morto já, né? Sim. Mas não, faz sentido, porque o hacker realmente falou isso de manhã. Isso se vira, se seguir verificando, se acercar o tipo ao sensor, se avessa o outro. E aí pode ser olhado de novo, se quiser, isso se vira, se coloca, se tira de novo a outra, e isso vai, corta o segundo de verificação que foi votado, e isso se coloca numa caixa, numa urna, que depois se vai dar para o outro. É justamente em Augusto, o vídeo mostra o bom funcionamento do sistema. É bom, não vale a pena mostrar outra vez. Esse aqui é crime no Brasil, defender isso aí, olha... Ele está fazendo propaganda dos amiguinhos dele lá. E nunca foi questionado o resultado dessas últimas eleições na Argentina, com uma metodologia simples, mais uma camada de segurança, era isso, e a recusa insistente de se... O Javier Mele, ele está falando já da urna. Mas o senhor Walter Delgat, o senhor, conhecido pelas suas habilidades, pelo que fez, invadindo os celulares, ilegalmente, de autoridades, no que foi conhecido como vasajato, o senhor recebeu alguma vantagem para fazer esse trabalho? Por orientação do meu advogado, eu iria ficar em silêncio. Entendi. Por orientação do meu advogado, eu iria ficar em silêncio. Tá bom. É... O senhor... O senhor... Merece o Oscar. Parabéns, o Oscar vai para o debate. O senhor solicita aos senhores que integram esta comissão que, por gentileza, não se manifestem. Presidente, só resta o meu tempo, por favor, que é curto, mas... Presidente, é porque ficou tão evidente que... Presidente, só resta o meu tempo, porque ficou quase um minuto aí de intervenção. Excelência terá um minuto. Obrigado. O senhor, Walter, tem conhecimento que o TSE faz um teste de segurança público nas urnas? Eu iria ficar em silêncio. O senhor sabia que as Forças Armadas participaram oficialmente a convite do ministro Barroso para fazer esses testes nas urnas? Eu iria ser em silêncio. O senhor teria condições técnicas de, oficialmente, de forma legal, fazer esse tipo de teste em urnas? Ficaria em silêncio. Bom, fica lá, presidente. Como ele vai ficar em silêncio agora, para frente? Óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com o deputado Carlos Ambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas, que estava legalmente junto ao TSE, para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE a possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE para mostrar TSE. Dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? Meu Deus do céu, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio não foi bem. Ficaria em silêncio. O senhor em algum momento disse que o teste de integridade se fosse feito em 600 urnas de forma aleatória, se comprovasse a vulnerabilidade, estatisticamente seria suficiente para mostrar que todas as urnas seriam frágeis. O senhor falou que foi bem, vai ver. Ficaria em silêncio. O senhor sabe quantas linhas tem um código-fonte? Ficaria em silêncio. O senhor em algum momento disse que se conseguisse instalar uma espécie de vírus em uma dessas linhas do código-fonte, não seria possível identificá-lo? Ficaria em silêncio. Quanto custa a democracia, senhor Walter? Ficaria em silêncio. E foi essa pergunta que o senhor fez para a Carla Zambelli, né? Quando foi negociar com ela preço de quanto é que o senhor ganharia para fazer o trabalho. Não fere? Ficaria em silêncio. O senhor, quando foi ao Alvorada, estava acompanhado dos seus advogados? Ficaria em silêncio. Eles ficaram dentro do Palácio Alvorada ou do lado de fora? O advogado e o filho, inclusive? Ficaria em silêncio. Quem tirou as fotos do seu veículo entrando e saindo do Palácio Alvorada? Ficaria em silêncio. É, já tem gente dizendo que os seus advogados estavam lá fora já preparando alguma coisa, né? Para, enfim. Só um pauzinho. Você entende que, assim, ele está tentando construir, na verdade, uma narrativa, odeio usar esse termo, uma narrativa, justificando a má fé dele em encontrar o Bolsonaro. Ou seja, ele não está questionando o fato de que ele encontrou o Bolsonaro. Ele até argumentou que o Bolsonaro chamou ele pelas habilidades dele para saber se o sistema era... Então, assim, o máximo que ele pode querer atestar, de agora em diante, é de que, na verdade, o Bolsonaro estava com muita boa fé, chamou ele para participar de um colegiado, para testar a viabilidade das urnas, para contribuir com a democracia. Ah, tu não sabe o que é conversa furada. E só que tu não sabe o que é conversa furada. Mas aí ele está alimentando a militância. Eu quero saber se ele pegou, isso que é interessante, contradições ou mentiras numa argumentação dele. Vamos ver. Vamos ver. Quando teve no Ministério da Justiça, qual foi a data que o senhor teve lá? Ficaria em silêncio. É, porque o senhor falou aqui que teve lá no dia 10 de agosto. O senhor já falou isso, em resposta aos parlamentares aqui que estão dando suporte, ele agora instruindo, inclusive, os senhores e seus advogados aí no pé do ouvido. O senhor teve no dia 10. E o senhor também falou aqui, e foi a sua... Foi de sua autoria intelectual, o relatório apresentado pelas Forças Armadas do PSA. Pra ser disso, ficaria em silêncio. Como é que o senhor vai pela primeira vez do Ministério da Defesa no dia 10 de agosto, sendo que o relatório das Forças Armadas foram encaminhados ao terceiro dia 24 de junho? Aí, ó. Ficaria em silêncio. Isso é interessante. Isso é interessante. Aí ele tá falando que aquela declaração que ele havia dado, de que ele, basicamente, o relatório das Forças Armadas foi construindo por ele, isso aí seria uma mentira. E aí isso, se comprovado que ele está mentindo, claro, né? Na verdade, ele que tá acusando, ele vai ter que comprovar que ele fez isso, né? Como ele é o acusador, não é que o Flávio tem que desmontar ele. Ele tem que comprovar que, de fato, é o que aconteceu. Porque ele que acusa. Aí pode ser que, enfim, aí comece a desmontar a argumentação do hacker, tá? Isso foi um elemento sério que o Flávio trouxe, sim. ...do dia 1º de agosto. Ficaria em silêncio. Como é que o senhor produziu um relatório se ele foi entregue antes? Ficaria em silêncio. Isso, presidente. Se eu fosse aqui um parlamentar de oposição, eu tava pedindo a prisão dele pra mentir. Se eu fosse o relator dessa comissão, eu estaria dizendo, ameaçando ele de prisão, porque ele tá mentindo. Bom, o senhor respondeu, mas os informes que eu tenho, que eu queria verificar com o senhor, é que o senhor advogado tava esperando fora do Alvorada, ele junto com o seu filho, enquanto o senhor tava lá dentro. Quem tá pagando o seu advogado? Ficaria em silêncio. O senhor não sabe quem tá pagando o seu advogado. Ficaria em silêncio. Você tem alguma ligação com o partido de esquerda? Ficaria em silêncio. O seu advogado tem ligação com o partido de esquerda? Ficaria em silêncio. Eu queria pedir que a senhora botasse a próxima foto, item 2. Item 2, item 2. Por favor, rápido, que o meu tempo tá estourando ali, eu tenho que concluir. O senhor conhece essa pessoa aí? Ficaria em silêncio. Eu vou ler a legenda aqui, porque o senhor vai ficar em silêncio, mas caso o senhor não sabe, eu vou lhe informar que é o advogado tá ao seu lado aí na mesa. E aqui a seguinte legenda publicada no Instagram dele, né? Ele com o livro do Lula. Boa tarde, queridos amigos e seguidores. É com muita alegria que venha anunciar que no dia 13 de dezembro, o grande escritor Fernando Moraes fará uma noite de autógrafos na nossa cidade, onde os direitos autorais dos seus livros vendidos neste dia serão revertidos para Walter Delgatti. Quanto o senhor recebeu aquela venda desses livros nesse dia aí? Ficaria em silêncio. Depois peço me agradecer pelo jabá que eu tô fazendo aqui em rede nacional pro livro dele. O senhor diz ter recebido 10.500 reais da deputada Carla Zambelli pra Faldas Urna. O senhor confirma isso? Ficaria em silêncio. O senhor conhece o senhor Renan? Ficaria em silêncio. Que é o então motorista da deputada Carla Zambelli. O senhor diz que é o senhor Renan? Ficaria em silêncio. Por que essa cara é diferente quando eu falei isso? Ficaria em silêncio. Bom, só pra informar o senhor que ele acabou de dizer no seu depoimento, Renan, à Polícia Federal, que o senhor vendeu a ele três caixas de uísque, tem imagem do senhor entre os entregando esses uísques a ele, ou então não tá o valor, né, e se o senhor teria vendido depois essas caixas de uísque, porque talvez justifique a movimentação na sua conta bancária, e o senhor alegando que foi em função do dinheiro que a deputada teria lhe dado pra Faldas Urna. Então, pode ser que tenha outra conversão comprovada que o senhor tá mentindo de novo. O senhor pediu mandado de soltura de dez bandidos ilegalmente agora vendo a sua vida? Ficaria em silêncio. O senhor faz de algum medicamento? Ficaria em silêncio. O senhor já falou pra mim, o senhor não quer falar, mas já falou pra oposição que o senhor faz os medicamentos. É porque, obviamente, isso não é nenhum demérito. O senhor faz algum tratamento psiquiatra, já foi internado em algum hospital psiquiatra, o senhor faz parte, muitos brasileiros passam por isso, e eu queria pedir passar esse último vídeo aí, por favor, pra encerrar minha apresentação. O senhor conhece o Glenn Greenwald? Ficaria em silêncio. Ah, também não sabe. Por favor, só peço que bote do início e desde o começo. O senhor fala muito, ele fala tudo, ele cria atenção, ele sempre cria atenção. Então, quando ele fala, ah, o Carlos Zambelli pediu que eu hackear na eleição, que também o Bolsonaro foi envolvido nisso, ou que eu disse que eu vou hackear o telefone do Alexandre de Meraes, tudo que o Valtor Togatti fala, eu tenho dúvidas, porque já vi várias vezes que tem quem ter evidência para acreditar. Bom, não entendi o que foi o final. Obrigado pelo tempo, seu presidente. Falou que, ó, eu duvidaria dele, porque ele tem que ter evidência, alguém que quer acreditar naquilo, não, entendeu? Ele tá colocando em dúvida... Não, ele tá colocando em dúvidas o Valtor Togatti. Assim, igual a gente falar que não foi bem, foi bem pra caramba o Bolsonaro. Não, ele foi bem. Ele fez uma construção muito boa. Primeiro, a parte que você falou que ele foi mal, era a parte que ele tava falando lá, ah, não, o Bolsonaro só queria uma instrução. Ele colocou em xeque a versão dele sobre o relatório, colocou em xeque a versão dele sobre receber o pagamento. Ah, mas essa... Sim, mas eu tô falando da construção de todo o argumento. Colocou em xeque a estabilidade mental dele, colocou em xeque o advogado dele, e colocou em xeque o próprio Glenn Grimm, te falar, é forte. Sim, porque o Glenn foi basicamente o cara que ele vendeu ou deu o conteúdo da Vaza Jato anteriormente. E agora o Glenn, ele diminui o impacto do cara, dando a entender que ele é um cara que quer atenção e tal. A construção é bem feita assim, ele faz uma construção de destruição da validação do cara. Não obstante, e esse que é o problema geral, a única coisa que realmente não fica de pé até agora, tá, é a contratação dele pela Carla Zambelli, e o fato do Bolsonaro ter sido recebido, do Bolsonaro ter recebido ele, e o Bolsonaro ter atestado, inclusive, que chamou o hacker do bem pra isso. E o fato de as reuniões terem acontecido, ou seja, existem elementos comprobatórios de que Carla Zambelli e ele tinham uma relação, que Bolsonaro teve uma relação ali com ele, e que a, vamos dizer, a extensão dessa relação e o que foi feito da relação é o que precisa ser comprovado para incriminar ou o Bolsonaro ou o hacker como um mentiroso. E aí, agora, é a investigação que tem que pegar. Ponto. O ponto é, pra mim, o hacker tem muitos elementos óbvios da borrice da Carla Zambelli e do Jair Bolsonaro, que justificam que ele possa estar falando a verdade. E do outro lado, o Flávio trouxe alguns elementos interessantes que justificam que ele pode estar mentindo. Investiguem. Mas tem que investigar porque isso é muito sério. Se a acusação do hacker, ou melhor, a delação, o que o hacker está fazendo é real, vai dar muita cana para o Bolsonaro. Se é real, vai dar cana para o hacker. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí